Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, tô falando com você aqui na realidade virtual ou no YouTube em modo 360 graus. Eu tô aqui na CES, em uma parte, uma pequena parte da CES, e como você pode ver, a gente tem diversas áreas, só nessa pequena parte, comida orgânica, Marvel, super-herói, televisão ali do lado, telas que se mexem, que são modulares as telas e um monte de outras coisas. Tem muita coisa legal. Cada área da CES tem uma coisa diferente. Então tem área que você vai ver inovação, muita inovação, de, por exemplo, de inteligência artificial. Tem área que é só inovação pra casa. Tem área que é inovação automobilística, de carro. E são milhares e milhares de estandes. É muito bacana. Essa é apenas uma pequena área que eu coloquei a câmera imóvel aqui, pra você não ficar enjoado, eu levando a câmera pro lado e pro outro. Tem muita coisa legal. Então tamo aqui na CES e bastante gente aqui, como vocês podem ver, do mundo inteiro, aqui em Las Vegas. Espero que você tenha gostado. Sensação 360 graus.